Olá, boa tarde, está no Aro Gazeta News vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze. Papa Bento dezesseis deixa o cargo e também o Vaticano. O último dia de Bento dezesseis como papa começou cedo em um encontro com cardeais. No evento ele começou a se despedir do cargo. Durante o discurso o papa pediu aos religiosos que mantenham a igreja unida. Ele também disse que entre os presentes estava o próximo papa e prometeu obediência ao futuro líder da igreja católica. Os cardeais representados pelo decano do colégio cardinalício Ângelo Sodano expressaram sua gratidão a Bento dezesseis e afirmaram que ele foi um exemplo. Já os fiéis Bento dezesseis disse que não é mais um pontífice mas sim um simples peregrino encerrando seu caminho nesta terra. Hoje Bento dezesseis encerrou seu pontificado que durou apenas oito anos. Ele deixou o Vaticano de helicóptero por volta das cinco da tarde horário local uma da tarde horário de Brasília. Poucos minutos depois chegou a Castel Gandolfo onde fará um retiro e foi recebido por autoridades. Iosef Ratzinger é o primeiro papa a renunciar em seiscentos anos. Ele anunciou o ato no último dia onze e afirmou que deixava o cargo por causa da idade. Atualmente Ratzinger está com oitenta e cinco anos e também por não ter mais forças para continuar. No entanto a mídia italiana especula que Bento dezesseis tenha renunciado após receber um relatório secreto que descreve lutas internas envolvendo sexo, poder e dinheiro dentro da igreja católica. A data do conclave para a escolha do sucessor de Bento dezesseis ainda não foi definida mas de acordo com o Vaticano os cardeais devem se reunir a partir de segunda-feira para definir o processo de sucessão. Até a escolha do novo pontífice a igreja será governada pelo colégio de cardeais. Em mensagem a presidente Dilma Rousseff manifestou respeito pela decisão do papa e desejou que nessa nova fase Bento dezesseis encontre saúde e paz. Na nota ela concordou ela recordou que considerou gestos de apreço da igreja católica pelo Brasil entre eles a escolha do Rio de Janeiro para sediar a jornada mundial da juventude que acontece em julho. Faz calor em São Paulo mas menos que na semana passada. A passagem de uma frente fria aqui pelo sudeste do Brasil refrescou as tardes do paulistano e chega até fazer um pouco de frio à noite. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Não só a sexta-feira como todo final de semana promete ser de tempo firme sem nenhum pingo de chuva aqui na capital. Já no norte do estado a sexta-feira será de céu nublado, curtos períodos de sol e chuva já pela manhã. Mesmo assim faz calor e a máxima chega aos trinta e um graus na região de Ribeirão Preto. Já no oeste paulista dia de sol e chuvas rápidas no final da tarde. Faz calor de trinta e dois graus em Presidente Bernardes. No sul do estado e aqui na faixa leste uma massa de ar seco afasta a chance de chuva. No litoral a máxima chega aos vinte e oito graus e o sol aparece entre algumas nuvens como aqui na Grande São Paulo. Pode até haver formação de névoa ao amanhecer mas ela logo se dissipa e o sol ajuda a esquentar os próximos dias. amanhã máxima de vinte e sete graus aqui na capital. No sábado os termômetros atingem a marca dos trinta graus e esquenta mais ainda no domingo chegando aos trinta e dois com muito sol e sem chuva. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já! Seguir música, Djavan faz shows em São Paulo no mês de março. Um piso que era moda entre as décadas de quarenta e cinquenta voltou a ser lembrado em uma crônica postada recentemente na internet e que foi publicada por vários blogs. Quem não se lembra dos caquinhos de cerâmica vermelhos nos quintais das casas? Várias residências em São Paulo ainda preservam o piso que fez parte da infância de muita gente. Aos setenta e dois anos o engenheiro aposentado Manoel Botelho lembra da febre que virou o piso de caquinho na época em que era criança. Na casa onde eu morava meu pai fez uma reforma e é claro a primeira coisa foi usar o caquinho cerâmica. Era o ponto de distinção. Observador apaixonado pela cidade de São Paulo, seu Manoel escreveu uma crônica sobre os caquinhos. Com o título O Mistério do Marketing das Lajotas Quebradas, o texto foi publicado em diversos blogs na internet. O engenheiro trouxe à tona uma história pouco conhecida. Isso tem origem numa famosíssima cerâmica que é a cerâmica São Caetano, localizada em São Caetano. Eles produziam peças cerâmicas mais ou menos como esta que você está vendo aqui inteiras, mas durante a fabricação algumas quebravam, então eles jogavam tudo fora e foi acumulando. Um dia um funcionário pediu ordem de recolher a cerâmica quebrada que ganhou o nome de caquinho. E essa moda dos caquinhos cresceu tanto que o improvável aconteceu. Peças inteiras que tinham pequenos defeitos eram quebradas pela própria fábrica para atender a crescente procura pelo produto. Ainda hoje encontramos os caquinhos em algumas casas, na Vila Mariana, na zona sul da capital. Muitos estão preservados, mas o estilo não agrada a todos. Reinaldo já resolveu, vai trocar o piso por causa da difícil manutenção. Foi decretado a falência. Não tem como resgatar esse, essa arte de antigão. Não, teria que ter um patrocínio muito bom pra se manter isso aqui pra virar antiguidade. Então, se você chegar a ver alguma casa com piso de caquinho por aí, vale a pena parar e apreciar. Música, a Djavan faz shows em São Paulo e o Carrol nos dias quinze e dezesseis de março. No repertório, canções do novo disco Rua dos Amores. Os ingressos custam entre trinta e cinco e duzentos e cinquenta reais. E é o som de Djavan que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das dez. Até lá. Música Música